A gente está aqui com as vozes, passando a chuva, passando a chuva, passando a chuva, a gente é como qualquer, não tem que ser contada a lei. Pro chão, pro chão! Outros patrões, os acinados que estão na minha caiminha, vocês são os jovens que estão postados, mas depois de suar, tem que ser contada. Outros patrões, os acinados que estão na minha caiminha, vocês são os jovens que estão postados, mas depois de suar, tem que ser contada. Outros patrões, os acinados que estão na minha caiminha, vocês são os jovens que estão postados, mas depois de suar, tem que ser contada. Outros patrões, os acinados, asias com a rainha que não estão postados, se acinados, tem que ser contada. A gente está procurando usar para se estabelecer. Porque esse é o jeito mais fácil de descer, entendeu? Tem um chefe de batalhamento. Beleza? Está se torcendo no mercado. O primeiro mercado a gente quer enxergar. Quando a gente chega, a gente vai fazer mais fácil de fazer. Pia, a gente está dedicando a outra. 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 Bão, a gente está dedicando a outra. Tira toda a sua ajuda. Tira toda aada. Tira todo el dia a dia, . aqui faz isso que você viu, irgendwie vai junto a uma outra. Tu quer fazer fotinho? Tá qua. O que é isso? O que é isso? O que é isso?